O prefeito John Araújo fez uma vistoria na tarde de sexta-feira para conferir o serviço de reforma do DEC flutuante e tablados na Avenida Beira Rio, às margens do Rio Paranaíba. O DEC estava desativado há cerca de oito anos e sua reforma vai permitir o embarque e desembarque nas embarcações, além de um ponto de apoio para operações de salvamento. O local também é muito utilizado como ponto de visitação. Essa reforma aqui é muito importante para os usuários aqui dos barcos, até o pessoal, os pedestres mesmo. Primeiramente eu acredito que segurança em primeiro lugar, depois vem o conforto e ficamos aqui dez anos, em torno de oito, dez anos sem o tablado aqui no local. Foi feito uma vez, depois não sofreu reformas e agora, graças a Deus, veio o Johnny aí, conseguiu reformar o tablado para a segurança. Bacana o investimento, o turmbiário tem um potencial turístico muito grande. Rio Paranaíba é 70 quilômetros navegável. Haja vista que já estão descobrindo aqui o pessoal ao entorno. O Goiânia está vindo para cá navegar, o pessoal de Trindade já tem lanche aqui. E é fantástico, parabenizo. Isso aqui é de uma utilidade para nós de tamanha relevância. Isso aqui é um ponto de apoio, um ponto de apoio, um ponto de lazer, um ponto de embarque e desembarque, de embarcações ou de um caiaque, que isso aqui é bem democrático. Nosso rio tem essa possibilidade. O pessoal pode ter barco, lancha, grandes embarcações, assim como pode ter também um caiaquezinho, uma embarcação também que é bem democrática. Então esse ponto de apoio aqui vem para somar, para todo mundo e para a população nossa. O município de Itumbiara investiu mais de 100 mil reais na reforma do DEC e tablados. Está em andamento ainda a reforma dos banheiros da Beira Rio e do Capim de Ouro. Logo, logo, será a conclusão final. Não somente do tablado, não somente esse também. Tem um mirante que já está praticamente pronto. No final da rua Paranaíba, o serviço lá também já está pronto. Nós estamos com a reforma de todos os banheiros da Avenida Beira Rio. Um investimento de 152 mil reais, que foi a licitação. Também em fase de construção. Então, teremos logo, logo, o investimento no asfalto de toda a Beira Rio. Já tem iluminação de LED, faltando, tão somente depois, a modernização do paisagismo da Avenida Beira Rio. É o cartão postal da nossa cidade. Nós não poderíamos deixar de cuidar desse tablado onde nós estamos, em especial, porque há anos que a população reclama da ausência do município em fazer essas reformas. Esse deck flutuante que nós estamos sobre ele aqui nesse instante é um exemplo, claro, com proteção de pneus para os barcos não baterem, o embarque e desembarca com muito mais tranquilidade. Ou seja, atendendo aquilo que os usuários de barcos esperam da gestão do município de Itumbiara.